Salve salve rapaziada tudo bem aqui é o Ares e eu tô fazendo aqui rapaz aquele vídeo que algumas pessoas até me perguntaram poxa Ares você vai fazer esse vídeo explicando para gente o que que tá acontecendo eu falei assim voa e hoje comunidade de Total War foi pega de surpresa com o anúncio do lançamento agora para o dia 13 de agosto do Total War Troia muita gente esperava que o jogo sairia ano que vem em 2021 e isso dentro da dentro do próprio grupo de youtubers desenvolvedores não havia um consenso de que esse jogo seria lançado esse ano e até muita gente ficou perplexa com o anúncio da exclusividade na Epic então assim antes de tudo Troia faz parte do lançamento dos jogos da série Saga que pega um recorte histórico específico e lança para todo mundo é justamente aquele recorte geralmente jogo total é um jogo mais amplo um período de tempo maior onde as DLCs cobrem tempos menores o Saga não é um jogo específico que com seu próprio recorte e Troia vai justamente trabalhar em lida a história da guerra de Troia e a questão do príncipe Pares Helena de Troia Heitor aqueles todos que são representados desse trailer que só de você olhar você já entende as referências diretas até a obra cinematográfica Troia de 2004 essa cena épica aí que aparece o exército do grego grego marchando contra os muros da cidade de Troia e a representação das entidades mitológicas e outras outra lembrete histórico dos generais principais generais gregos diante do exército troiano na frente de suas muralhas então o lançamento dessa obra prima aí vai ser no dia 13 de agosto é a grande e o grande detalhe é o seguinte ele vai estar de graça nas 24 primeiras horas do dia 13 de agosto então começou dia 13 de agosto nesses nessas 24 horas o jogo estará gratuito horário de lançamento contra você vai contar 24 horas 24 horas no momento do horário do lançamento e você vai reivindicar esse jogo para ser gratuito seu para sempre e isso deixou a galera meu Deus mas vai ser só durante 24 horas áreas não você tem 24 horas da data do horário de lançamento para você reivindicar o jogo e ficar com ele para sempre Ares eu não tenho computador para rodar esse jogo com o que eu faço pega de graça Ares eu não sei se eu vou jogar esse jogo não gostei da temática que você acha pega é de graça gente eu parto do princípio que eu mesmo às vezes compro jogos que eu não jogo tu acha que eu não vou deixar de pegar um de graça eu pego mesmo mesmo que eu não for jogar então assim se você não tem computador se você está sem computador seu computador não roda esse jogo você pode pegar de graça e essa essa minha sugestão Ares eu não quero pegar tudo bem direito seu mas você pega de graça esse jogo e quando você tiver um computador seu computador por atender os requisitos do jogo você joga com maior prazer então esse jogo está 24 horas gratuitos depois ele vai ser vendido e ele só chega nas tinha um ano depois primeiro detalhe não existe um plano de exclusividade para ele para ir para a época não não existe então se você tá pensando lá e vai ficar um ano na época exclusivo sim houve um acordo comercial entre creative assemble e a época games e isso é muito bom para a gente é que a gente vai poder ter esse jogo de graça é porque vai arcar com esse custo de acordo com o acordo comercial que ambas as empresas fizeram e esse jogo vai vai estar na época e junto com a dlc das amazonas que vai ser lançado no dia 13 também então você já vai pegar dlc e o jogo de graça a dlc das amazonas é um dos exércitos que vão ajudar troia nos combates contra os gregos então algo sensacional então você já pega o jogo e a dlc ares olha só mais então quer dizer que depois de um ano eu posso pegar seu jogo na xin sim pode você pode depois de um ano pegar seu jogo na xin ares eu peguei o jogo de graça na ep que eu posso jogar com o meu amiguinho que tem um jogo da xin não não existe suporte é é e sim não vai ter suporte então nota zero não vai rolar isso ares olha só então deixa eu fazer uma pergunta para você é e os bem a ep vai fazer suporte a mod está dentro do acordo a creative assemble já divulgou que a época está trabalhando nisso e vai ter sua própria oficina porque o total a ele tem o seu a sua ideia básica a sua fanbase forte na parte de modos então dentro do acordo a ep que tem até agosto para iniciar essa questão da oficina e a gente espera que como que consiga fazer né porque eu também não posso te dar certeza a hora está 100% certo não sou o dono da ep quem dera nem da creative assemble ou quem dera para poder chegar a isso mais sim sim tá nos planos ter essa questão do suporte para os modos então vem a pergunta que não quer calar vai ter de novo vai 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 ter sim a mas vem cá e fica porque vai lançar na época porque vai lançar na época se você tinha todos eu tenho todos os meus jogos na xin cara pode ter todos os jogos na xin mas você vai ter no computador todos os total a então assim porque na época porque a época que fez a melhor oferta isso é simples isso é direto estamos falando do capitalismo e isso é bom para todo mundo porque se fosse na xin você estaria pagando no mínimo cento e cinquenta reais reais para ter o jogo então na ep que fez a oferta a creative assemble pensou bem também está tendo agora uma concorrência muito forte a é quem está vindo maciçamente ganhando espaço na no mundo gamer então só cego não enxerga isso e fez uma oferta maravilhosa criativa assemble que não pôde negar então vamos aos fatos se você quiser o jogo de graça você tem a sua opção se você não quiser pegar na época games você daqui a um ano dia 13 de agosto 2021 você pega o jogo pagando o preço que a xin te cobrar então assim foi o motivo de ampliar a plataforma não ficar tão dependente da xin a xin tava exercendo uma influência muito grande estava quase que o monopólio completo da parte game e isso é muito bom porque a concorrência sempre favorece o cara que é o consumidor então para a gente essa disputa a gente está tendo aí várias ofertas da época foi bom para a gente então assim negável que isso vai ser muito bom ter um jogo desse nível de graça ainda mais no lançamento então relembrando lançamento 13 de agosto vai estar grátis por 24 horas porque troia porque troia é um mito que durante séculos assolou o imaginário europeu você coloca aí durante quase três mil anos a guerra de troia ela mexeu com o imaginário de generais soldados políticos europeus então o jogo troia ele vai misturar a questão do mito e a questão da lenda então você vai ter de um lado os mitos gregos representados como homens como pessoas então por exemplo você vê o minotauro não vai ser um monstro mitológico mas será um homem representando minotauro tipo um herói um cara com roupa de couro com pele de animais extremamente forte e alto como você viu o ciclo aqui no no vídeo que a gente passou agora pouco né que é do lançamento do jogo então os mitos gregos são representados como homens e você vai ter importância dos deuses como serão os deuses áreas quem jogou em perito homem vai entender isso os deuses não vão aparecer em combate mas os deuses darão bônus para as civilizações então cada civilização terá o seu bônus é em economia em agricultura na parte do exército então isso vai influenciar durante determinado momento uma civilização pode orar para vários deuses para poder ter vários bônus isso vai acontecer aí batalha naval vai ter então a idade do bronze a gente não tem uma atividade prolixa naval em batalhas então as batalhas vão seguir a lógica do warhammer costa dos piratas então quando a gente teve aquele jogo da costa dos piratas vampiros que você no romer 2 ataca uma frota você vai para uma ilha e luta na ilha vai ser assim no troia então se você atacar uma embarcação você vai para uma ilha você vai fazer uma batalha terrestre é terá os duelos afinal de contas estamos vendo aqui a engine do free kingdoms então assim é o mesmo motor gráfico teremos a mesma estrutura teremos os duelos eles se provocaram começaram a um duelo e você sabe que o melhor vai vencer em relação a dlc dlc vai lançar no dia ainda não foi divulgado grandes informações mas para quem leu a ileda sabe que as amazonas elas vão intervir a favor de troia e vão lutar contra os gregos entendeu então provavelmente a gente vai ter o exército das amazonas para poder comandar como também a probabilidade de várias facções e eu já estou muito esperançoso de ver quais facções podemos comandar facções eu espero que expanda para o leste para a gente poder de repente quem sabe tem um egito da época dos faraóis tem os hititas ali do lado poxa seria algo sensacional que a gente pudesse fazer uma é intervir no conflito como aliado como parte interessada ou de repente fazer incursões no norte das tribos bárbaras na região da grécia enquanto o exército grego tiver na região de troia a gente não sabe a economia vai funcionar um pouquinho diferente nós vamos ter recursos comida madeira pedra bronze e ouro como de madeira você para movimentar o exército a pedra e o bronze para estruturas da cidade e armas e o ouro para movimentar o gerenciamento total da atividade econômica da civilização o cavalo de troia também aparecerá nesse jogo e nossa nossa diplomacia vai ser estilo do free kingdoms então a gente vai ter que na minha opinião minha modesta opinião a melhor diplomacia de total é do free kingdoms é que você vê os aliados te ajudando melhor é que você vê os acordos serem mais coerentes é que você vê a diplomacia mais correta e menos aleatória então você vai ter diplomacia muito parecida com do free kingdoms então quem jogou free kingdoms vai ter um jogo muito similar aqui no troia então que eu posso te dizer o que eu vou lhe dizer para você como jogador vale muito a pena a gente investir ainda mais que é gratuito então eu recomendo a você muita paciência no dia porque toda a comunidade internacional vai estar baixando esse jogo então a gente precisa estar bastante calmo bastante tranquilo no dia eu espero que que eu tenha respondido alguns questionamentos algumas coisas que vocês queriam saber então saindo novas informações nós temos aí aproximadamente aí dois meses para o lançamento é eu trago aqui para o canal e qualquer dúvida que você queira se eu puder te ajudar a te responder qualquer facção que você quer ver no jogo coloca aí no comentário galera curte esse vídeo compartilha com seus amigos siga a página do ares total a no facebook no instagram e participe do grupo total abra brasil no facebook maior grupo de total a que existe aqui em língua portuguesa galera então é sair um forte abraço para todo mundo se inscreva no nosso canal fui e aí e aí e aí